Olá pessoal, novamente de volta ao canal, tá? Hoje vamos fazer uma questão em 23, tá? Do curso de marinheiro de convés de 2009, ok? Bom, a questão eu fui de 23 ali no seguinte Com uma lata de tinta podemos pintar 82 metros quadrados Quantas latas dessa tinta eu precisaria para comprar, no mínimo, para pintar um barracão com duas paredes de 50 metros quadrados E duas de 240 metros quadrados, ok? Então eu tenho duas paredes de 50 e duas de 240 Então vai somar duas de 50 mais duas de 240, ok? Então nós temos aí duas de 50 metros quadrados vai dar 100 100 metros quadrados, tá? E duas de 240 vai dar 480 metros quadrados, ok? Faço mais duas aí Então vai ter aí 580 metros quadrados Aí nós vamos aplicar as regras de três simples, né? Então uma lata Uma lata Ela vai pintar 80 metros quadrados Né? Então quantas latas serão necessárias para pintar 580 metros quadrados, ok? Então eu tenho ali Vou aplicar a regrinha que eu já ensinei Tá? No meu vídeo-aula sobre regra de três simples e regra de três composta Tá? Você vai fazer a pergunta em favor de x, tá? Então o que está na coluna de x Ele vai passar multiplicando Então x igual a 1 vezes, ok? E vamos fazer a perguntinha básica Que foi ensinado lá no meu vídeo-aula Sobre regra de três simples e composta Se uma lata de tinta Vai pintar 80 metros quadrados Aumentou a quantidade de paredes de metros quadrados Vai aumentar a quantidade de lata? Sim Então x vai aumentar, né? Vai aumentar a quantidade de lata Então quem é maior do outro lado? O maior é 580 Então 580 vem para cima E 80 vem para baixo Então x é igual a 580 sobre 80, né? Simplifica zero que zero Então fica aí 58 dividido por 8 Então 58 dividido por 8 Vai dar 7, né? 7 vezes 8 é 56 Sobra 2, né? Então aí eu vou acrescentar 0,2, né? 2 vezes 8 é 16 16 sobra 4 Acrescenta 0 Vai dar 5 5 vezes 8 é 40 40 menos 40 é 0, né? Então não existe aí 7,25 lata de tintas Então também não pode faltar tinta Então nesse caso a gente vai arredondar aí Para 8 latas, né? Porque se eu comprar 7 latas Vai faltar parede para pintar Então eu vou arredondar para 8 latas de tinta Então ele fala assim, ó No mínimo, né? No mínimo Então a letra B de bola É a resposta aí Da questão 23 Ok? Então essa aí é a resolução da questão Ah, gente Não esquecendo aí Se você quiser ajudar o canal Tem na descrição do vídeo Como você pode ajudar Porque o canal ainda não é monetizado E se você ajuda Né? A Eu conseguir postar mais vídeo Olha para vocês Beleza, gente? Obrigado por ter assistido o vídeo E até a nossa próxima aula Tchau 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 Tchau